Ei gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como anda a moda em tempos de pandemia? A maneira de se vestir mudou e muito. Vocês já ouviram falar no estilo moda em rede? Agora, o que vem das passarelas já não importa tanto. As pessoas estão mais ligadas do conforto e de olho o que está rolando nas redes sociais. A moda pandémica. Esse é o tema do VG de Casa em Casa que começa agora. Quem está com saudades de sair por aí desfilando com um salto alto, um vestido longo e um terno bem alinhado? Desde o início da pandemia, a melhor pedida tem sido o conforto. Itens como moletons, pijamas, kimonos, acessórios têm sido a tendência. Já ouviram falar sobre o look zoom? Ele é da cintura para cima. E perfeito para quem está em home office e apresenta o Brasil das Gerais, por exemplo, do conforto da minha casa. Hoje, nós vamos falar sobre a moda pandêmica com dois especialistas no assunto, dois professores. A Jane Leroy, que é profissional de marketing de moda, e o Tarcísio Dalmeida, que é subcoordenador do curso de moda da UFMG. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui, Dani. Olá, pessoal. É um prazer. Vamos conversar sobre um tema muito bacana, né? Muito e muito atual, né? Que a gente está aqui nessa moda zoom, look zoom, né? Ô, gente, quais foram os principais impactos da pandemia na moda? E com essa questão das pessoas não poderem sair de casa e estarem ali num convívio mais restrito no seu lar, a moda que, para ser vista, ela acabou se tornando restrita ao ambiente doméstico, né? E, obviamente, que isso gerou uma série de modificações e de pensamentos, as pessoas passaram a querer outras coisas, né? E, obviamente, as empresas que nos atendem e que movimentam a moda tiveram que se adequar às novas necessidades da sociedade, né? E isso foi uma revolução, porque em muito pouco tempo, né? Com coleções já preparadas para serem lançadas, por exemplo, o ano passado, com a pandemia começando em março, a gente estava em final de verão para entrar inverno e as lojas tiveram que se entender em como elas fariam, porque ninguém ia sair de casa, né? Então, a moda do inverno em casa é diferente da moda do inverno para sair, para tomar um vinho, para... Então, foram adaptações muito drásticas e muito rápidas que tiveram que ser feitas, né? Se a gente pensar por uma abordagem histórica, né? A gente consegue perceber que o que estamos vivenciando hoje, não só nós em Minas Gerais, mas, enfim, o Brasil e o mundo de forma geral, a gente testemunhou já em alguns outros momentos, por exemplo. O nosso momento atual é uma questão de saúde, né? É uma questão sanitária, saúde pública global, é do planeta. Mas a gente já teve outros momentos históricos, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que aí o mundo da moda teve que se remodelar, ele teve que ser repensado e se reconfigurar. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram para a guerra, as mulheres aprenderam os ofícios dos homens, começaram a executar, a produzir peças de vestuário, a moda começa, então, a ser totalmente destinada para uma necessidade sem, digamos, o braço, a função estética de fruição artística do criar moda, né? Então, a moda era única e exclusivamente funcional e com destino de consumo para aquele momento histórico. Porque, com a privação da pandemia, da Sars-Covid, o mundo da moda, o calendário da moda, ficou parado, está pausado. Isso, automaticamente, também impacta no mundo dos negócios da moda. Então, várias grifes, várias confecções, sobretudo confecções, né? Que ainda trazem a ideia de micro, pequena empresa ou empresas familiares, elas começaram a registrar declínios e algumas, inclusive, fechando os negócios. Por quê? Porque a gente não tem um consumo mercadológico, né? As criações não foram mostradas, não foram lançadas para as estações subsequentes. E aí, automaticamente, isso impacta também no consumo mercadológico, não só o consumo estético. Porque, na verdade, é como se o planeta tivesse dado uma pausa, apertasse a tecla de pausa. E aí, a gente está num período sabático. Esse período sabático impacta e reflete também no mundo da moda. Então, é um momento que o planeta está em pausa, a moda também está em pausa. Então, falar de moda e pandemia é falar, na verdade, de realidades e vivências do período histórico do que a sociedade vive. Tarcísio, olha que interessante. Tem uma pesquisa recente feita pela Consumoteca, que revela que houve uma queda de 78% no mercado da moda aqui no Brasil. Então, assim, você mesmo já fez comentários aí interessantes de como que isso impactou nos produtores, né? Houve queda. Por quê? Porque as pessoas estão em suas casas, pelo menos, teoricamente, deveriam estar, quem puder, né? Então, o consumo, isso não só, viu, Daniela? Não só no espectro, no ramo da moda, mas também em outros setores. Por exemplo, em contraposição, a gente tem uma ampliação do consumo de eletrônicos, eletroeletrônicos. Tudo que diz respeito... E de coisas para casa também, né? Que cresceu bastante. O lar se tornou um novo foco, né? Até para a decoração, né, da casa. Isso, exatamente. Precisa estar com um background aqui bonito para poder aparecer no Zoom e nas outras plataformas, que é agora a nossa janela, né, de conversa. Tem uma pessoa que eu quero trazer aqui para mostrar para vocês de exemplo, que é o Lucas. Ele teve um prejuízo, mas conseguiu encontrar um outro caminho de uma forma literalmente confortável. A Cansei nasceu em março de 2020, junto com a pandemia e a perda de alguns contratos de consultoria em algumas marcas que eu prestava. E, além disso, eu tive que fazer uma cirurgia de última hora, assim. E eu faria essa cirurgia e teria um período de 14 dias para ficar de pós-operatório, que eu ficaria internado. E foi quando eu resolvi procurar uns pijamas que eu fosse usar lá no hospital nesses dias. E me deparei com um espaço aí no mercado que me mostrava que ou eu tinha coisas muito sem graça, produtos muito sem graça ou produtos muito caros. E aí, foi a partir daí que veio a ideia de começar essa nova marca. Então, eu aproveitei esses 15 dias de internação para ir desenvolvendo a marca. Pensar o nome, abrir o Instagram, pensar qual matéria-prima que seria possível para eu conseguir chegar nesse produto que tivesse qualidade, mas que também eu conseguisse fazer que ele tivesse um preço final ok comparado com o que estava acontecendo no mercado e tudo mais. E no dia que eu saí do hospital, eu já tinha uma peça física real na minha mão. Eu nunca tinha trabalhado tanto online, abri a loja online. Foi eu mesmo que fotografei, coloquei tudo lá e fiz tudo só para sentir o que era. E o resultado foi ótimo. Num momento onde todo mundo tem que estar em casa, né? Assim, é um produto que as pessoas começaram a buscar. Muita gente veio falando comigo que nunca tinha usado pijama, mas como estava ficando muito em casa, estava sentindo essa necessidade e tudo mais. E a coisa começou a tomar uma forma. Então, agora em dezembro de 2020, eu abri a primeira loja da Cansei, que é no Mercado Novo de Belo Horizonte, a primeira loja física. num formato já com a intenção de se tornar futuramente uma franquia, sabe? Então, é um tipo de loja de construção rápida, fácil, com o custo baixo, que tem essa intenção de se tornar futuramente uma rede de Cansei. A gente viu o caso do Lucas aqui, ele se reinventou. E tem muitas empresas que estão tendo que se reinventar. Vocês percebem isso? Percebe, Jane? Olha, isso é uma questão que as empresas, na verdade, elas têm que ficar atentas, né? Ao movimento do mercado sempre. Isso é uma realidade. Porque não só em momentos tão grandiosos como esse, grandiosos no sentido de envolver tantas pessoas e tantas mudanças, como em outros, né? Na questão da evolução mesmo do mercado, dos desejos das pessoas, né? E tudo mais. Mas, sim, as empresas tiveram que se adaptar, as empresas de moda tiveram que se adaptar de uma forma mais urgente, vamos dizer assim, em alguns aspectos, né? No aspecto do produto, como a gente viu aí na questão da criação de pijamas, ao invés de roupas, inclusive, não somente pijamas, umas roupas confortáveis e outros derivados dessa forma, mas também na questão do acesso ao consumidor, né? Uma vez que o local, o varejo físico, ele foi ilimitado. Então, muitas vezes, muitas cidades tiveram fechamento por muito tempo e isso um prejuízo enorme. Então, tiveram que se adequar às redes sociais, a canais de e-commerce, a novas formas, né? Canais via WhatsApp para atendimento, entregas, delíveres e outras realidades que já aconteciam em outros negócios e na moda não tanto, né? A tendência agora é a moda em rede, ou seja, novamente as redes sociais influenciando o nosso comportamento. Vamos falar disso no próximo vlog. A moda nunca mais será a mesma depois da pandemia. Esse é o tema do BG de Casa em Casa de hoje, em que eu tenho a honra de receber dois mestres no assunto, o professor Tarcísio da Almeida e a professora Janine Leroy. Ô, gente, me expliquem o que é isso de moda em rede. É de novo as redes sociais influenciando o nosso comportamento? Bom, a moda, um pouco antes da pandemia, né? Ela estava começando a vivenciar uma realidade que era a discussão do slow fashion. Então, a sustentabilidade passou a ser uma pauta muito constante, né? Na moda, nessa transição do século XX para o XXI, um pouco antes também da pandemia. E agora, com a pandemia, potencializou-se uma outra questão, outro tópico, que é pensar e agir no mundo da moda a partir das tecnologias. Então, as tecnologias viraram um pano de fundo, uma ferramenta essencial para se criar, para se divulgar, para se vender, sobretudo vender, né? Para a sobrevivência das marcas, das empresas. Então, no meu ponto de vista, são duas questões importantes que dialogam e que convergem para a existência da moda agora nessa rede, nesse novo cenário, nesse novo sistema de moda pandêmico, né? Que é pensar a moda tanto na questão da sustentabilidade, né? Mas também pensar a moda pelo viés tecnológico, de criar acessos para que as pessoas consigam ter possibilidade de ascender ao que a moda propõe e também consumir. E aí as redes sociais são formas bem interessantes. Que acabam viralizando, né? O consumo, né? Uma peça que, às vezes, você nem espera de onde ela vem e ela, de repente, todo mundo está usando porque foi colocado nas redes sociais. O que é tendência agora, gente? Eu até separei alguns nomes aqui que eu tenho percebido que são conceitos que estão bem em alta. Por exemplo, look zoom. É esse look aqui da cintura para cima igual nós estamos aqui. É isso? É uma preocupação, né? De estar bem, mas as pessoas não abrem mão do conforto, né? Então, estão bem profissionalmente para fora, mas estão em casa. Então, aí não... Ou estão de chinelo, ou estão de... A maioria tem gente que se veste completamente no look trabalho, vamos dizer assim, para trabalhar em casa mesmo, porque essa conexão também tem uma relação com autoestima, tem uma relação com saúde mental e psicológica, né? A pessoa, ela não vai estar com aquela informação assim de que eu não estou nem aí. Eu estou aí porque eu estou vestida para trabalhar e tal. Então, tem esse diálogo aí, né? Olha, nós três aqui, trabalhando em casa, mas todos bem vestidos. Exatamente. Na verdade, é uma combinação perfeita, né? Então, você cuida da aparência, que é essencial, porque é um cartão de visita, mas você não abre mão do conforto. Então, o espaço, o ambiente do lar, eu acho que é ideal para potencializar o conforto, mas a aparência você tem que cuidar, sim, porque, enfim, você é um dos seus cartões de visita, né? Não é só você ser um bom profissional na área que você atua, mas a sua aparência tem que ser cuidada, você tem que tomar certos cuidados, e aí ela é importante, sim. Então, na minha visão, é exatamente isso que a gente está conversando, nós três aqui. É você ter a possibilidade de cuidar da aparência no seu ambiente de trabalho, na sua profissão, em todos os setores, mas com o conforto do lar, né? Então, você se sente confortável, usa peças agradáveis, que é exatamente essa filosofia. Ótimo. E tem também uma questão do jeans ter voltado, né? De uma forma bem legal, cores chamativas, né? Eu estou aqui, ó, com o kimono, que é outra coisa. Vou levantar, porque não dá para a gente mostrar direito, mas o kimono também é uma coisa que super voltou, né? Que é bem confortável, a gente está quentinho, elegante, enfim. Isso também está em alta. É, você falou do jeans, né? O jeans, por exemplo, nunca sai de moda. É uma coisa engraçada, porque eu tenho uma leitura muito crítica em relação ao conceito da noção de tendência, né? Está muito pulverizado, fragmentado. Tem um antropólogo italiano chamado Máximo Canevati, que ele nos diz que, na verdade, a noção de tendência se esvaiu. O que a gente tem hoje são composições de estilos. Então, você monta seu estilo a partir do que a moda propõe, oferece sazonalmente, com as semanas de moda, que não tem ocorrido, né? De forma normal, como a gente entende. Mas aí, a partir dessa noção, você vai compondo seus estilos. Então, o jeans é um item, uma peça, né? O denim, que nunca saiu de moda. Ele é sempre ressignificado, ele sempre está presente e ele está no consumo mainstream. Ou seja, todo mundo no planeta consome jeans, né? Então, é um item da moda que nunca saiu de moda, por exemplo, né? É, o que acontece é que as pessoas vão ressignificando o jeans delas, né? Como elas usam, a forma como... E aí, é um pouco disso que o Tarcísio disse. Realmente, as tendências são super pulverizadas, né? Você não sabe mais de onde vem. Não tem mais de onde vem um lugar específico. Ela vem de todos os lugares. E aí, você adapta aquilo que você tem a ver com a sua personalidade, com o seu gosto pessoal. Algumas coisas um pouco mais, outras menos, mas... E aí, entra essa questão do jeans. Ele é um clássico, não sai, mas como você vai usar ele no momento da pandemia, como você vai usar, é o que dá a tônica da moda, né? De repente, uma mescla de jeans que é mais molhinho, mais confortável, para a gente ficar mais à vontade em casa. Outro exemplo bacana da influência da pandemia na moda está na nova coleção da Virginia Barnes. Vamos ver? Gente, a Virginia é uma estilista que sempre apostou num estilo mais minimalista, com as roupinhas mais larguinhas, esse kimono aqui, por exemplo, é dela, é bem confortável e tal. Vocês percebem que esse estilo tem sido também a linha de muitos outros agora, desde que a pandemia está aí? Eu, sobre essa questão, assim, eu penso que a identidade, né, de cada criador é traduzida nos seus produtos, nas suas criações. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Roberto Cavalli, mesmo durante uma guerra, mesmo durante uma pandemia, ele vai trazer uma ideia de moda de mulher sensual, ultra sensual, sabe assim, bem ultra feminina. Por quê? Porque é o DNA do criador, é o DNA da marca. Então, isso que você falou, Dani, tem muito a ver realmente. Então, a Virginia, por exemplo, ela tem uma pegada, um estilo mais minimalista. Se a gente olhar na evolução das coleções dela, ela tem essa inclinação. Então, isso naturalmente aparece nas criações dela, entendeu? Nas coleções. E tem inúmeros exemplos. Então, cada coleção... O que é uma coleção, rapidamente, para a gente comentar aqui, é a tradução de uma inspiração pelo criador, pela estilista, enfim, ou uma equipe de estilo, que aí vai pegar esse tema inspiracional e traduzir numa coleção de moda. Então, essa informação explica, por exemplo, o que a gente vivencia em termos estéticos de moda. E aí, a partir de todos esses elementos, ele cria, ele ou ela, né? Cria uma coleção com a sensibilidade criativa, porque moda é direcionada para seres humanos, né? Então, mesmo trazendo o recorte tecnológico, que está muito presente no mundo contemporâneo da moda, e aí eu lembro aqui, como exemplo, a Iris van Herpen, uma estilista holandesa, a gente tem sempre o diálogo entre o tecnológico, no processo criativo dela, mas a gente tem também a poesia e a sensibilidade. E aí, eu acho que o exemplo mais emblemático para a nossa moda brasileira é o Ronaldo Fraga, né? Antes dele, a gente teve as Uzo Angel, mas hoje, na moda contemporânea brasileira, a gente tem o Ronaldo Fraga, que é um exemplo que explica e ilustra muito bem isso que eu comentei agora com vocês. A gente tem outro exemplo de um artista da moda aqui de Minas, que é o Luiz Cláudio, do apartamento 03, e ele fez uma coleção que une pandemia e moda. Foi em fevereiro de 2020, quando todas as cidades fecharam, acho que essencialmente Belo Horizonte. A gente ficou 15 dias trancado em casa, fechamos o ateliê, e toda a coleção do que a gente desfilaria foi empacotada, a gente plastificou tudo, guardou tudo, e era o ensaio sobre a cegueira de Saramago. Eu já tinha isso em mente há alguns anos, e eu achei importante falar em 2020, porque a gente tinha acabado de passar por um processo complicado na política, e a gente estava vendo o país caminhando para esse lugar de cegueira. me parecia que essa cegueira era algo muito claro no nosso momento, porque com tanta informação, com tantas linhas de transmissão, já que estava todo mundo em casa, e todo mundo se falando por celular, e por computador, e digitalmente se encontrando pelas telas, havia uma turma realmente que não conseguia enxergar o que estava acontecendo. E continuamos vivendo desse jeito, porque na cegueira de Saramago, ao contrário da cegueira que conhecemos, que ela é preta, ele conta que as pessoas entravam num banho de leite, que as pessoas viam tudo branco. Quando a gente criou o vídeo, a gente quis contar essa história, a gente quis contar a partir de um teatro conhecido em Belo Horizonte, que é o Cine Galpão, usar aquele espaço para contar histórias sobre marionetes que vão conduzindo as pessoas. Gente, eu fiz uma pesquisinha antes e vi o seguinte, que os jovens, geração Z, têm usado, e muito moletons, investindo nisso agora, quanto mais confortável, melhor. As millennials, que têm entre 30 e 40 anos, estão na onda dos pijamas e das lingeries. Como que vocês percebem isso? Essa coisa geracional tem feito a demanda do mercado? O que eu vejo, principalmente aqui no Brasil, é que existe um olhar muito atento, muito mais ao público jovem, mais jovem, até 35 anos no máximo. A maioria das empresas focam muito nessa faixa etária. Tem muitas marcas que trabalham com esses públicos, mas a gente tem visto um movimento muito grande de gerações com mais idade. Eu falo até de mim mesma, de mais de 40 para cima, de 38 para cima, as perennials, como você disse aí, que estão plenamente ativas, e até mais, as 60 mais e por aí vai, plenamente ativas, profissionalmente e na vida em sociedade, e que têm um movimento na moda bastante interessante também. Mas eu vejo muito que as marcas ainda não as acompanham. Ainda têm uma carência muito grande desse olhar do ponto da perspectiva das marcas. Gente, para encerrar, gostaria muito que vocês dois, que são pesquisadores, estudiosos, dissessem para a gente o que vocês acham que a pandemia vai deixar como legado para a moda, o que já mudou, o que trouxe de positivo para a moda? Bom, no meu ponto de vista, eu imagino e penso que a grande contribuição com esse cenário da pandemia é tentar fazer com que as pessoas repensem posturas, posicionamentos e decisões. Então, isso impacta em vários setores, em vários âmbitos e esferas. Eu desejo que isso também ocorra na moda. Então, é óbvio que a moda precisa, o sistema da moda precisa sobreviver financeiramente, mas ele também precisa ter outras sensibilidades. sustentabilidades. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu imagino que a grande lição seja nessa linha de pensamento. Pensar o consumo, mas um consumo mais consciente, mais confortável. Pensar nas matérias-primas, na escassez da matéria-prima, enfim, é mais ou menos isso. Essa temática da sustentabilidade, que hoje em dia não é nem mais uma só temática, é uma forma de viver, que eu falo que eu sou a eco-chata desde, sei lá, há muitos anos, ela é urgente, e na moda mais ainda. Então, as pessoas, eu acredito que não 100%, isso eu acho que é quase impossível, até pela quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e no mundo, mas que as pessoas se atentaram, por que eu tenho tanta roupa, por que eu preciso de consumir tanto dessa forma, e eu, assim como o Tassígio, sou muito otimista de pensar que esse mesmo questionamento, ele se prolongue e faça chegar em ações e que as pessoas efetivamente se atentem, a que tipo de material elas estão usando, a que tipo de produto, qual o impacto daquilo na cadeia produtiva da moda, porque isso é essencial, assim, uma pena que venha com uma pandemia, mas que seja, pelo menos, repensado de qualquer forma essa questão do consumo aí. Gente, muito obrigada pela entrevista, vocês dois são maravilhosos, e eu agradeço todo mundo que nos acompanhou até aqui, vamos aliar, então, sustentabilidade, conforto e beleza, porque a gente ainda tem muito chão pela frente, a pandemia não acabou, aproveitem isso em uma máscara bem linda, mantenham o distanciamento e álcool gel. Tchau! Obrigada, tchau, tchau, gente! Obrigada, tchau, gente! Tchau!